Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero dividir com vocês a minha rotina de cuidados com a pele pela manhã e à noite. Eu gostaria já de ter gravado esse vídeo, mas quando o assunto é produtos de pele, eu gosto de testar muito bem os produtinhos e falar sobre cada um deles, explicar para que serve, como que eu aplico, como que eu uso, pra depois então fazer um vídeo só de rotina, né, de cuidados com a pele, porque eu acho que fica melhor de entender. Ficaria um vídeo muito longo, mostrar toda a rotina e explicar, né, para que cada produto serve. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, separadinho. E aí, nesse vídeo, não vai entrar nas minhas máscaras faciais, porque é um vídeo só de produtinhos de lava-pele e de cosméticos, assim, rejuvenescedor, então não entra as máscaras que eu faço e sempre fiz, continuo fazendo. Outra coisa também, algumas pessoas podem achar estranho que alguns produtos que já passaram aqui pelo canal não estarão nesse vídeo, mas é normal, porque de tempos em tempos eu mudo a minha rotina, então eu não uso o mesmo produtinho por vários meses. Eu vou mudando os produtos e é por isso que sempre tem produtinho novo passando aqui pelo canal. Pela manhã, geralmente eu lavo a minha pele com sabonete de argila vermelha ou argila preta. O meu de argila preta está lá no banheiro, ele está muito úmido, então eu não peguei. Então, geralmente eu lavo com esses dois ou com os dois ou vou intercalando, enfim. Eu queria dizer também que a minha rotina não é uma regra, sabe? Eu quero compartilhar assim de um modo geral, porque tem dias que eu não uso exatamente como está aqui. No geral, eu uso assim, mas tem dias que eu deixo de usar um produto ou eu troco por outro, sabe? Vou trocando, enfim. Então, lavei a minha pele, daí eu venho com o meu tônico de pepino e alecrim, né? De sempre, porque esse aqui eu não deixo de usar nunca. Tonifiquei a pele, aí eu venho com o meu sérum vitaminado, que tem vitamina C e vitamina E. Passo pelo rosto e aí, quando a pele absorveu, eu venho com o meu gel para a área dos olhos, que também tem vídeo aqui no canal. Passo na área dos olhos, deixo a pele absorver. E aí eu venho com o meu outro produtinho também para a área dos olhos, né? Eu gosto de usar sempre dois. Então, passo e também deixo a pele absorver. E aí eu venho com o meu produto que eu uso nos lábios. Esse produtinho aqui, ele é muito, muito bacana, muito especial, porque eu uso ele nos lábios, assim, e ao redor dos lábios também, e no bigode chinês. Ele tem o poder de dar uma preenchida nessa região, que é uma região sensível, né? Tá em constante movimento. Ele deixa a pele firme, os lábios firmes. E também tem o poder de dar uma aumentadinha nos lábios, mas isso não leva muito em consideração, não. Não senti muito efeito em relação a isso. Eu gosto muito por conta do bigode chinês e também para evitar aquelas ruguinhas, né? Que se formam ao redor dos lábios. E aí eu venho com o meu filtro solar. No momento eu estou usando três. Esse aqui da Adatina. Pronto, da Adatina. Estou usando esse aqui também, que é um filtro solar manipulado. Mas ele deixa a minha pele um pouco melecadinha, então eu acabo por usar um pouco menos ele. E também uso esse aqui da Adicos, FPS40. Um dos melhores, na minha opinião, é esse aqui. Sem dúvida nenhuma. O da Adicos, ele é muito, muito bom mesmo. Deixa a pele assim, do jeitinho que eu gosto, sabe? Não melecada, também não seca demais. Deixa assim, em meio termo. Então, beleza. E aí lá pelo meio do dia, depois do almoço, eu tomo uma cápsula, que é a cápsula da beleza, que ela está sempre aqui, né? Nos vídeos, eu falei que ia ser só cosmético, né? De uso tópico, mas a cápsula da beleza também é um cosmético, só que pra ingerir. Então, à noite. Como eu não uso maquiagem, eu só fico no filtro solar mesmo, no máximo um rímel e um lápis esfumadinho, então eu retiro, né? Esse lápis e o rímel com um sabonete de bebê, e aí fica bem de boa. E aí pra lavar a pele, no geral, eu uso sabonete de ácido glicólico. Aí eu venho e tonifico a pele, né? Como de costume. Geralmente, eu uso o meu sérum vitaminado, e aí eu deixo a pele absorver, né? O sérum. E eu venho com o meu creme biônico. Esse aqui tá no final já, mas eu já tenho outro aqui cheinho. Esse creme biônico, ele é fantástico pra pele, porque ele deixa a pele bem firme, sabe? Ele dá firmeza mesmo pra pele, e isso aí é visível. Essa firmeza que ele promove. Então eu gosto muito de usar ele sempre à noite, né? E aí quando o creme biônico absorveu na pele, eu venho novamente com os meus dois produtinhos para a área dos olhos, do mesmo jeitinho que eu uso pela manhã, o gel e aí depois o creme. Também o meu creme para a área dos lábios, né? Pra dar aquela, né? Tratada legal. Geralmente é isso. Mas tem noites que eu prefiro dormir somente com o meu soro de vitamina C e vitamina E na pele, né? Por quê? Às vezes eu sinto que a minha pele, ela precisa dar uma respirada, sabe? Dar uma acalmada. Então eu lavo, como eu mostrei aqui pra vocês, normalmente uso o meu produtinho da área dos olhos e aí eu uso o meu serum. E vou dormir assim mesmo. Ou então eu nem uso o produto da área dos olhos e durmo somente com o serum, porque o serum ou o soro, enfim, né? Eu gosto de chamar de soro porque ele é mais... mais ralinho, né? A textura dele é como se fosse um soro mesmo. Porque eu acho que ele na pele, ele dá assim uma revigorada legal, sabe? Dá um tratamento de choque, parece. Aí eu amanheço com a pele bem bacana, bem calma, não tá avermelhadinha, ainda mais por esses dias que eu tô com a pele um pouco irritada, por causa de clareamento, enfim. Então eu gosto muito de dormir uma ou duas noites na semana somente com o soro. Mas quando eu sinto uma espinha aqui e ali, porque até agora eu tô com uma aqui, acho, e aqui, enfim. Eu também gosto de dormir somente em cima assim, né? Da espinha. Eu coloco um pouquinho da pomada, tá virada? Da Acnesil, que ela também já apareceu aqui no vídeo. Eu gosto muito... no vídeo não, no canal. Eu gosto muito de usar ela porque ela tem peróxido de benzoíla e ela trata muito, muito, muito bem mesmo a espinha ou os cravinhos. Às vezes eu coloco um pouquinho onde eu tenho a espinha e coloco um pouquinho no nariz também. Aí eu durmo somente com ela, sabe? Então, lavei a pele, né? E tonifiquei normalmente e eu venho somente com ela e coloco onde eu quero, sabe? Não coloco outro produtinho, não. No momento eu não tô usando ácido na pele, né? Pra dormir com ácido na pele. Eu me referi a clareamento, mas são minhas receitinhas caseiras que eu faço e tal, minha pele fica sensível. Mas no momento eu não tô usando ácido nenhum, assim. Eu tô dando uma paradinha um pouco com ácido porque eu acho que ainda não precisa. A minha rotina, de um modo geral falando, é essa. Mas aí como eu falei, não é uma regra. Eu posso trocar, eu posso deixar de usar um produtinho aqui e ali. Quem deseja também fazer essa rotina pode me perguntar, né? Ai, mas pra qual idade? Bom, pra quem tem 35 anos pra mais, pode fazer essa rotina. Pra quem tem menos de 35, assim, até pode fazer. Mas se realmente a pele precisa mesmo de tratamento, sabe? Realmente ela precisa de uma carga bacana, de produto pra flacidez, dois produtinhos pra ar dos olhos. Então, assim, precisa ver, avaliar, né? Essa pele. Mas eu creio que 35 anos pra mais já é tranquilo de fazer. E aí pra quem tem de 30 a 35, se a pele realmente precisa, é tranquilo de fazer também. Então eu deixo a minha dica aí pra quem deseja, né? Se espelhar, digamos assim, nessa rotina. Montar a sua própria rotina. Trocar um produtinho aqui, um produtinho ali. Fique à vontade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada às pessoas que estavam esperando por esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.